Bom, vamos continuar nossa conversa aqui dentro do livro Segreza Mente Milionária. Agora eu quero compartilhar algo aqui com você, que também, tudo isso que eu compartilho com você aqui, obviamente, vem aqui do livro, mas são praticamente tudo aqui foram vivências, foram coisas que eu realmente, que eu tinha uma dificuldade, quando deixei de ter essa dificuldade, as coisas ficaram extremamente mais fáceis para mim. No sétimo arquivo de riqueza aqui do livro, ele diz o seguinte, olha, as pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. É um termo até meio forte, né? Negativo e fracassado. Mas, se a palavra te incomodar, pega o conceito por trás. Qual que é o conceito aqui? Andar com quem é ou pretende ser. Eu sempre deixo isso claro. Quem é ou pretende ser bem-sucedido. Tenho alguns pontos interessantes aqui. Eu até marquei aqui como marca texto. Tem um trecho aqui, olha. Para contextualizar, depois eu vou chegar nesse ponto que fala sobre familiares, né? Que é onde boa parte das pessoas tem dificuldade. Mas vamos do começo aqui. Diz o seguinte, olha. As pessoas bem-sucedidas observam outras pessoas bem-sucedidas para se motivar. As veem como exemplo com as quais podem aprender e dizem a si mesmas. Se elas conseguem, eu também consigo. Como afirmei antes, o exemplo propicia uma das maneiras fundamentais de aprendizado. Quem é rico, se sente grato por outras pessoas, tem tido êxito antes dele. Pois, com um modelo para seguir, fica mais fácil encontrar o próprio sucesso. Porque reinventar a roda. Esses métodos comprovados para enriquecer, que deu certo, para quase todos os que aplicarem. O modo mais rápido e fácil de enriquecer é aprender com as pessoas ricas. Mestres em fazer fortuna jogam o jogo da riqueza. Basta copiar suas estratégias internas e externas. Faz sentido. Se você tiver uma programação mental idêntica à delas, imitar a sua forma de agir, as suas chances de obter os mesmos resultados serão muito grandes. Programação mental semelhantes a elas. Gente, a gente conversa aqui. Eu tenho especialidade em reprogramação mental, em como você mudar a sua forma de pensar. Só que tem uma forma. Que ela é a forma mais eficiente de você mudar a sua forma de pensar. Qual que é essa técnica? Ah, é a reprogramação subliminar? É o teta healing? É o EFT? É a PNL? É a hipnose? É qualquer outra técnica aí que exista? Não. É andar com determinado tipo de pessoa. Essa é a maior e mais eficiente programação mental que existe. E eu falo mais eficiente no sentido de... Ao que funciona. Não é que seja bom. Se você andar no meio de pessoas extremamente negativas, vai ser eficientemente, nesse sentido, vai funcionar muito bem. Mas de uma forma como você certamente não gostaria. E é claro, tudo começa com a intenção. Eu sempre deixo isso claro. É interessante você já saber o seguinte. Na gigantesca maioria das vezes, para você andar com quem é rico mesmo, você vai ter que pagar por isso. Já é algo que você precisa saber. Você vai precisar na gigantesca maioria das vezes. Mas tudo começa com a intenção. Tudo começa com a intenção. Eu digo isso porque talvez hoje você fale assim, poxa, mas eu não tenho como me conectar. Eu não tenho como pagar por esse networking, por esse contato e tal. Tudo começa com a intenção. A intenção de ter cria os caminhos para que as coisas aconteçam. Sobre a questão familiar. Aqui diz o seguinte. Um dia, enquanto eu dava uma entrevista para uma rádio, uma mulher telefonou com uma ótima pergunta. O que eu faço e sou positivo e quero crescer e o meu marido é alguém que puxa tudo para baixo? Devo deixá-lo? Devo tentar mudá-lo? Ele diz, olha, ouço perguntas semelhantes a essa pelo menos 100 vezes por semana nos cursos. Quase todos os participantes querem saber a mesma coisa. O que fazer se as pessoas do meu convívio íntimo não estão interessadas no crescimento pessoal e até mesmo criticam? Ele diz, primeiro, não perca tempo tentando mudar pessoas negativas. Não é a sua obrigação. O seu dever é usar o que aprendeu para melhorar a si mesmo e a sua vida. Seja o exemplo. Seja bem sucedido. Seja feliz. E quem sabe as pessoas vejam a luz em você e queiram um pouco dela para si próprio. Repito. A energia é contagiosa. A escuridão se dissipa na luz. As pessoas têm que se esforçar para se manter escuras quando há luz à sua volta. A sua tarefa é apenas ser o melhor que puder. Se lhe perguntarem o seu segredo, conte. Gente, isso aqui para mim foi tão transformador. Porque quando você lê, você começa a se desenvolver, pode ser que isso tenha acontecido com você também, você quer começar a compartilhar com todo mundo e mais. A dar feedback, a chamar a atenção, a falar, nossa, mas você está errado nisso, mas você não deveria pensar assim, mas você é isso e aquilo. É extremamente ineficiente. Hoje, tem algumas pessoas que eram do meu convívio antigo que são do meu convívio hoje. São pouquíssimas pessoas. E elas estão no meu convívio não porque eu convenci elas. Hoje eu só tenho no meu convívio pessoas que fazem, que tem uma vibe similar. Como é que elas vieram para essa vibe? Não foi porque eu fui atrás delas falar. Não. Através do resultado. Então, elas viram e falaram, poxa, o Fabrício, as coisas para ele parece que mudou. Deixa eu ver o que ele está fazendo aqui. E aí, as coisas aconteceram. Nesse meio do caminho, várias pessoas que não faziam mais sentido estar próximas a mim, se afastaram. E aí, eu sempre digo, você tem que estar disposto a deixar isso acontecer. Muitas das vezes, não é nem que você precisa se afastar das pessoas. Você só precisa permitir que elas se afastem. Basicamente isso. Por quê? Se você quer ser uma pessoa positiva, às vezes é insuportável para quem é negativo. E a pessoa vai se afastar. Mas, às vezes, dependendo de quem for. E se quem for se afastar for marido ou esposa? Olha o problema aí. Aí, obviamente, você tem que decidir da forma que for melhor aí para você. O ponto principal aqui é, a forma mais fácil, mais eficiente de você ter uma reprogramação mental é convivência. Então, se empenhe ao máximo para ter convivência com pessoas bem sucedidas, em todos os sentidos. Tá certo? Fez sentido essa conversa? Espero que sim. Aqui abaixo, como sempre afirmo, você encontra a reprogramação de estrago e sua prosperidade. Pode te ajudar muito aí nesse sentido. Deixa aqui um comentário. Gosto muito de saber o que você pensa. E dê um like aqui também no vídeo, se fez sentido para você. É isso. Forte abraço. A gente se vê em um próximo vídeo. Tchau. Tchau.